Olá, muito boa tarde pra você. O incêndio que destruiu parte do shopping Secomis, na capital, na Zona Sul, completou hoje três anos. Dezenas de lojistas que perderam tudo na época e esperam pela reconstrução do local se reuniram hoje para cobrar uma posição da Suframa, responsável pela área. Isa lembra da tragédia como se fosse hoje. Um curto circuito em um aparelho de ar-condicionado foi o estopim para o incêndio que destruiu os galpões do shopping. Dentro de dez minutos o fogo se alastrou pelos fios, a fiação toda. Corremos todo mundo e não teve condições de nada, nem de pegar uma caneta. 59 lojistas perderam tudo o que tinham. Bianca volta ao exato local onde funcionava a loja da família. Aqui eu tinha um armário, vitrine, aqui era um balcão mais ou menos nesse espaço, funcionava o meu balcão. Atrás onde ficava um outro balcão com as máquinas de cartão. Tinha uma escada, tinha um mezanino, um depósito que estava bem cheio, era outubro. Os lojistas do Secomis esperam até hoje pela reconstrução do shopping. Nesta manhã, eles deram um abraço simbólico em frente à área atingida e pediram atenção das autoridades para o problema. Reconstruam o Secomis! Reconstruam o Secomis! Eram microempresas familiares, não tinha gente rica, era só trabalhador. De acordo com a Suframa, dona da área, a justiça impede a reconstrução do local porque os lojistas estariam inadimplentes, deixaram de pagar as taxas do imóvel comercial. Os comerciantes dizem que o processo de venda do shopping foi considerado ilegal e a mudança na gestão da Suframa ocasionou ainda mais confusão desde os anos 90. Assim como a Suframa alegre tem a dívida que realmente nós não pagamos o aluguel, ela também não reconhece que fomos nós que criamos toda a infraestrutura básica para o Secomis. Como banheiros, como fossa noiróbia, a nossa água, o nosso sistema de fossa derramava água já tratada lá embaixo. Nós fizemos todo o estacionamento, nós ficamos transformador, nós colocamos um grupo gerador. Então quer dizer, toda essa infraestrutura fomos nós que fizemos porque esse prédio não tinha. Por isso que no nosso entender uma decisão política seria muito mais rápida, porque a decisão jurídica já foi na primeira instância, foi para a segunda instância, ainda vai ter uma terceira instância e isso daí vai demorar, não sei, 5, 10, 15, 20 anos, não sei. Enquanto não há solução definitiva para o caso, histórias como a de Isa dão esperança a quem se deparou com a destruição. Na noite do incêndio, em meio aos escombros, ela pisou sobre esta placa de vidro com dizeres bíblicos. Confia teus negócios ao Senhor e teus planos terão um bom êxito. No meio dos destroços eu procurando minha loja e pisando, isso entrou no meu sapato, queimou meu sapato e entrou, foi como eu parei e puxei do meu sapato. Está dando força para a senhora. Está, eu creio. Pouco mais de 14% dos eleitores da capital não compareceram às urnas no primeiro turno das eleições e agora devem ficar atentos com o segundo turno. Lani Guzmão. 171.936 eleitores não votaram no primeiro turno das eleições esse ano em Manaus. O número de abstenções atingiu 14,59%. Mas quem não votou ainda pode votar no segundo turno. E quem tem essa explicação é o diretor do Tribunal Regional Eleitoral, Henrique Levy. Diretor, pode votar no segundo turno ainda, não? Sim, evidentemente que sim, porque se trata de uma nova eleição. No primeiro turno, o eleitor poderá se dirigir à zona eleitoral correspondente até 60 dias que eu teria no dia 6 de dezembro para apresentar a justificativa ao juiz eleitoral. O juiz eleitoral, de sorte, então, a definir a questão da pendência que poderá ocorrer. Em relação ao segundo turno, ele pode e deve votar e, se não votar, apresentar uma nova justificativa também até o dia 27 de dezembro, que é 60 dias após as eleições em segundo turno. Quem não apresentar a justificativa, o que implica? Bem, ele cria uma pendência, ele fica irregular no TRE e terá que também comparecer em juízo e, de lá, pagar a multa para que ele possa retornar à condição de regular perante a justificativa eleitoral em razão das próprias pendências que poderão vir para o eleitor, que seria, em tese geral, a questão de participar de concurso público, de licitações, enfim, de uma série de procedimentos que ele estará impedido de acessar. Ok, muito obrigada. Então é isso. Ainda dá tempo para justificar quem não votou aí no primeiro turno das eleições esse ano, até o dia 6 de dezembro. Lânio Guzmão para Albânio Cidade. 18 vereadores em Manaus vão ser substituídos na Câmara a partir de janeiro do ano que vem. Muitos eleitores devem estar se perguntando qual será o destino dos projetos de lei que eles propuserem que vão deixar de ser votados nessa legislatura. Confira na reportagem. A renovação na Câmara Municipal atingiu quase metade do plenário. Se contarmos as três vagas abertas, 21 novos parlamentares vão assumir os mandatos na próxima legislatura. É necessário, nesse momento agora, começar as articulações, as articulações no sentido de composição de uma mesa diretora. Porque a mesa diretora é que dá o tom político da casa. Então, se você tem uma mesa medíocre, oportunista e, como se diz nos bastidores, o morcegão, essa mesa prejudica o trabalho de qualidade da casa. De qualquer maneira, a alternativa é o princípio motor da democracia. E renovou-se. Para o atual presidente da casa, a renovação tem um lado positivo. Mas alguns vereadores de destaque ficaram de fora por conta do coeficiente eleitoral. Ou seja, não se reelegeram por conta da coligação. O coeficiente te tira, às vezes, do páreo, porque você acaba tendo uma votação expressiva e o outro, que não teve, acaba sendo contemplado porque, estrategicamente, ele conseguiu entrar num partido menor. E esse partido menor conseguiu fazer maior número de vereadores. Mas e os projetos de lei propostos por parlamentares que não vão ficar na Câmara a partir do ano que vem? Vão se perder? Pelo menos 10% dos projetos em tramitação, hoje, são de autoria de vereadores que não vão seguir no cargo. A vereadora Mirthe Salles, que não se reelegeu, explica que há alternativa para não perder o trabalho. Ela sempre defendeu os direitos do consumidor e, entre os projetos dela em tramitação, está o que obriga o comerciante a trocar o produto vendido com defeito em até 72 horas da compra. Mirthe Salles diz que outro vereador do partido dela poderá assumir o andamento do projeto. São projetos relevantes para a sociedade, projetos na área de direito do consumidor, em outras áreas também. E nós vamos pedir para que ele subscreva, porque são projetos que já estão quase que em fase de aprovação. Vamos tentar aprovar o máximo possível até o dia 31 de dezembro, que é o prazo que nós vamos ficar aqui na Câmara. O que não for aprovado até lá, nós vamos pedir para que outro vereador subscreva para continuar tramitando no ano que vem, para que a população não sofra prejuízo por falta de aprovação desse projeto. Às 15 e 19 de outubro, o atendimento ao público estará suspenso na Superintendência Municipal de Transportes Urbanos, na capital, devido à mudança de endereço da sede da autarquia. Com isso, o fim do prazo para o recadastramento do Passa Fácil foi adiado para o dia 22, no novo endereço da unidade operacional da SMTU, que será na Avenida Torquato Tapajós, no bairro Flores, ao lado da Hansons. Já o Serviço de Atendimento Comunitário, o SAC, a partir de quinta-feira, será feito apenas pelo celular 8818 1047. O atendimento pelo número 118 só volta ao normal no dia 22 de outubro. No próximo bloco do Bande Cidade, Ministério da Defesa dá início a mais uma missão para atuar no combate aos crimes nas fronteiras da Amazônia. E veja também, polícia ainda procura por três internos do centro de detenção provisória que fugiram no último sábado. Todos continuam foragidos.